Cumprimenta todos com a paz, Senhor. Amém? Amém. Na batalha contra o mal, ser valente Segue em marcha triunfal, ser valente Olha o palco que é Jesus, que a vitória te conduz Oh, não deixes tua cruz, ser valente Ser valente, rejeitando o Jesus Ser valente, na rejeitando a cruz Firme sempre no amor, com indomínio O amor cheio do Consolador Ser valente, seu alívio de enfrentar Ser valente, mudará sempre voar Ser valente, seja aqui ou onde for Rescudado por Senhor, nos darás o teu valor Ser valente, ser valente Ele chamou por Jesus Ser valente, nunca rejeitando a cruz Ele sempre no amor, com indomínio O valor cheio do Consolador Ser valente, com altresmo com poder Ser valente, franco sem o mal temer Ser valente, aos caídos em redor Manifesta-lhes o amor e serás o vencedor Ser valente, ser valente Ele chamou por Jesus Ser valente, nunca rejeitando a cruz Ele sempre no amor, com indomínio O valor cheio do Consolador Ser valente, cheio proclamar Ser valente, no Brasil inteiro honrar Ser valente, tua vida enloubecer Sempre com Jesus viver E a ti também vencer Ser valente, ser valente Ele chamou por Jesus Ser valente, nunca rejeitando a cruz Ele sempre no amor, com indomínio O valor cheio do Consolador Ser valente E a paz esteja em cada um dos corações Amém